Música Olá, tudo bem? Eu sou o Wilson Júnior, sou o chefe de cozinha aqui do John Goal, o pub de Americana. Hoje nós estamos preparando um menu especial, que é o menu da Oktober Pub, uma tendência alemã, uma culinária alemã. E hoje prepararei dois pratos para vocês. Vamos lá? Música Vou iniciar preparando para vocês o mix de salsichões. São três tipos de salsichões alemães, preparado com salada de batata da Kartoffel Salat. Em seguida, também um frikadellen, que são almônicas de carne bovina e suína. Um prato típico da culinária alemã, que ferve também com um molho de páprica. Sensacional! Venham provar! Música São mix de salsichões. São salsichões de tradição alemã e suíça. Cada um tem a sua peculiaridade. Um deles tem um toque especial de alho. O segundo, que é o Cervela. O segundo é o Kalbi Bratbrust. É um salsichão com carne de vitelo e suíno. E o terceiro é o Schubli. É um salsichão levemente defumado, com um toque de presunto. Isso dentro da massa. A gente salteia ele com um toque de cebola e acompanha a Kartoffel Salat, que é uma tradicional salada de batatas alemãs. Música Para o frikadellen com bolhos de páprica picante. Música 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 Aqui é uma referência já em americano, né? O chefe nos atendeu muito bem. O anfitrião Elinha trouxe aqui os lançamentos, o novo cardápio dele para todos nós. E é único, viu? Venham conhecer porque vale a pena. Música